A Cachofa A Cachofa De verde, vermelho e branco Foi na burrinha, ela acredita e acredita Ela acredita na santos e te leva a fé Outra vitória para a nossa coleção Ela quer ver toda aqui bancada Batendo palmas e depois sair do chão Ela quer ver toda aqui bancada Batendo palmas e depois sair do chão Foi vira, vira, vira Foi pular com a cachofa Chegou a hora, enche a boca pra gritar Foi vira, vira, vira Foi pular com a cachofa Minha briosa, hoje vai ter que ganhar Foi vira, vira, vira Foi pular com a cachofa Chegou a hora, enche a boca pra gritar Foi vira, vira, vira Foi pular com a cachofa Minha briosa, hoje vai ter que ganhar Mas olha, olha quem vem lá dentro de campo É a cachopa, é a cachopa que arrebite e arrebita Arrebita, arrebita, de verde, vermelho e branco Oi na burrinha, ela acredita e acredita Sempre acreditado, olha quem vem lá dentro de campo Alô, velho, é a cachopa que arrebite e arrebita De verde, vermelho e branco Alô, cachopa, oi na burrinha, ela acredita e acredita A nossa machote, ela acredita na santixe e leva fé Outra vitória para a nossa coleção Ela quer ver toda a divancada Bateu no palmas e depois sair do chão Ela quer ver toda a divancada Bateu no palmas e depois sair do chão Oi, vira, 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 oi pula com a cachopa Chegou a hora, enche a boca pra gritar Oi, vira, 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 oi pula com a cachopa Estaramos sempre juntos com você Minha briosa, hoje vai ter que ganhar Minha briosa, hoje vai ter que ganhar Oi, vira, vira, oi pula com a cachopa Chegou a hora, enche a boca pra gritar Oi, vira, 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 oi pula com a cachopa Minha briosa, hoje vai ter que ganhar Minha briosa, hoje vai ter que ganhar